Esse é o risco, esse é o risco da brincadeira Quem tá aqui a gente tá agora do Aslan, acaba não conseguindo, bom e quebrável O Laba tá quase no chão, o Barão é roubado! Roubou o Barão, o Aslan consegue o abate no Laba um segundo antes do roubo